Olá meus caros alunos, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar a respeito da conjugação dos verbos regulares no pretérito perfeito do indicativo. Conjugação dos verbos regulares no pretérito perfeito do indicativo. No pretérito perfeito do indicativo, yani pelo modo teme e mouakad. Pesado como passado, como o inglês, past. But, com o que vamos aprender pretérito. Sempre no matter o pretérito, conhecemos pelo modo. Pasado, sem não convivir passado. Sempre nos convivir preterrito. Falando-se em�er-cós que ele dizemosmos três. Dousamos três. Ou então, nasãos aoath. Então, again, malandro- Anderson. Apocalipse como fazemos? 3 que aprendemos aqui, sempre colocamos 3 opções para ensinar mais ou mais, sempre colocamos algumas opções para ensinar mais o que você aprende. Então, o opção é que se tornou para estudar, 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 para estudar. Agora, com o que aconteceu? Eu estudei, eu estudei, eu estudei, eu levei, eu levei, eu entrei, eu entrei, ele, ela, você, estudou, ele estudou, ele levei, eu levei, ele levei, ele e entrei, eu entrei, eu entrei, ele ele entro. Noss, nbas, n circumcibido, nós, nelines, não recordemos que na handling boa, ele garachen, em lembra,achten, 2 para ton testosterone para o texto igual ao que ele fala, ao Brasil. Nhi o texto igual. Nós, Criança, Nhi o texto igual. Nós estudamos, nós testamos. Nós levamos, nós levamos. Nós entramos, nós entramos. Eles, Elas, vocês, Huma, Huma, Antum. Os estudaram, Eles estudaram, eles aprenderam, eles levaram, eles entraram, eles entraram, eles entraram, eles entraram, eles entraram, eles entraram, então vamos ver aqui, vamos colocar a para eu, vamos colocar o para ele ou para você, vamos colocar a amos, e aqui vamos colocar a arum, agora colocamos 4 jumel, vamos lembrar para nós. Eu estudei biologia na semana passada, eu estudei biologia na semana passada, ela entrou na sua casa muito cedo, Ela entrou na sua casa muito cedo, ela entrou na sua casa muito cedo. Tela jumel, nós levamos as malas na viagem, nós levamos as malas na viagem. 4 jumel, vocês estudaram português ontem, vocês estudaram português ontem, entum darastum al-porto-gali al-bariha. Mora 3, vocês estudaram português ontem. Agora, vou falar um isn't. So é o s para escrever eu vivi, eu atéت, eu escrevi, eu cords helped me with you, eu aprendi, eu aprendi, ele te ensuei. Ele viveu, rua acha, ele escreveu, rua cataba, ele aprendeu, rua ta'allama. Nós vivemos, nahnu ishna, nós escrevemos, nahnu katabna, nós aprendemos, nahnu ta'allamna. Eles, ron, elas, ron, vocês, entom, eles viveram, ron, acho, eles escreveram, ron, katabu, eles aprenderam, ron, ta'allamu. Eu vivi na Síria até o ano passado. Eu vivi na Síria até o ano passado. Ana'ist fi suria, hatta sanal modia. Ele escreveu um texto emocionante. Ele escreveu um texto emocionante. Ele escreveu um texto emocionante. Yani hua kataba nassan muthira. Nós aprendemos alguns verbos ontem. Nós aprendemos alguns verbos ontem. Nós aprendemos alguns verbos ontem. Yani nahnu ta'allamna ba'd la fa'al al-barihah. Elas viveram no Yemen por 10 anos. Elas viveram no Yemen por 10 anos. Elas viveram no Yemen por 10 anos. Hunna a'achu fil Yaman li muddat aashir senawat. Hala a fa'al tentehi bil-ir. Hatay na ha'uni korrigir, emitir, garantir. Para korrigir, likayu sahih. Para emitir, likaya azdur. Para garantir, likaya yadman. Eu korrigiri, ana sahahat. Eu emiti, ana azdart. Eu garanti, ana damant. Ele, ela, você, korrigiu. Eu, ele korrigiu. Hua sahaha. Ele emitiu. Hua azdara. Ele garanti, hua damana. Bes, nenzakirkin, anna, صار ta'adi bil-berazil, kemain, a-jenti. Mifarra'a, a-la-hala, u-jenti-la-hala. Jenti, يعni, a-shkhas. A-jenti, صار, metli al-raadi. Jenti, hatta fi بعض الاشخاص المشهورة, بتكتب كمان النصوص, بتحط a-jenti. Badel, nos. Nos, nahnu. A-jenti, كانت بالاول, waktama tolgit, كانت عميه كثير. Waktama, بدك تصرف a-jenti, تتصرف metli, ele, ela, você. ولكن, بكل القواعد, مش موجودة بالكتب البرازilية, تصريف a-jenti. ولكن, اذا بدكم تستعملوا a-jenti, a-jenti viveu, a-jenti kuhigiu, a-jenti metiu, a-jenti aprendiu, a-jenti eskriviu. تصرف a-jenti, بمعنى nahnu, ولكن, تصرف مع ele, ela, i-vosi. نرجع هون, ele kuhigiu, huwa sahaha, ele metiu, huwa asdara, ele garantiiu, huwa damana. ناس, نحن, ناس corrigimos, نحن صححنا, ناس emitimos, نحن asdarna, ناس garantimos, نحن damana. eles, elas, vocês, huum, huum, entum, eles corrigiram, huum sahaho, eles emitiram, huum asdaro, eles garantiram, huum damano. هل حتا تلكم كمين, اربع جمال, eu garanti a minha matrícula na escola. ايدو ما اين, eu garanti a minha matrícula na escola. eu garanti a minha matrícula na escola. بمعنى, انا دمان تجيلي بالمدرسي. você corrigiu o que estava errado? لحظوا هوني هاي الجملة انا حطايد علامة استفهام, سؤال. فهوني بتصير هل. عنا بالبرتغالي مش موجود هل. ما فيش عنا بالبرتغالي هل. فدايما نلفظ الهل بالترجمة. وقتما تكون الجملة بتنتهي بعلامة استفهام. عدوا معي. فوقتما تلفظها اخر كلمة منحط شد عليها. você corrigiu o que estava errado. بمعنى نو حولنا الجملة لجملة استفهامية. هل انت صححت الذي كان خطأ. ناؤ امتیمو از بیلیتیز فرا اا والتستفهامية. عدوا معي. ناؤ امتیمو از بیلیتیز فرا اولتا. لانه نحن أصدرنا التذیکر لروجور. اخوا جوم لي. Elas garantiram que estavam felizes. Hone damanu, ackadu be... Hone terjemim ackadu ou damanu. Nafsi xi. Hone fejil damanu anna hum suada. Kamihan fiktuul huni ackadu anna hum suada. Então, voltamos para a final do curso Seja que vocês vão se você fordê-se Eu gostaria sempre de ouvir a comentários Até que eu vou mudar o vídeo Até que eu fosse melhor para todos E o que todos vão se fordê-se Se inscreva no canal Não tenha saudades de nossos amigos E se vê no próximo vídeo As-salamu alai-se, o rei-se